Gateball não. Entre os esportes, o futebol é a grande paixão dos brasileiros. Mas aqui em Piramonhangaba está sendo construída aquela que pode ser pelo menos uma nova atração. Um campo de gateball. Mas afinal, o que é gateball? Gateball. Gateball? É, de suporte para ter vinte. Eu não sei. Não sei. Não. Gateball. Apesar do nome em inglês, o gateball é um esporte que foi formado no Japão. O derivado do críquete foi criado por um médico após a Segunda Guerra Mundial. Talvez por isso não exija tanto da parte física de seus participantes, o que atraem os mais velhos. Porque quando ele foi introduzido no Japão, era para dar atividade para crianças. Aí depois caiu no gosto do pessoal de mais idade. E hoje, basicamente, é praticado mais por pessoas da terceira idade. O jogo é realizado entre duas equipes de cinco jogadores. Eles precisam fazer com que a bola passe pelos arcos, ou gates. Segundo Mitsugi, assim do praticante do jogo, o gateball exige mais estratégia do que habilidades. Ele é praticado em campo de terra, ou grama, e em certos lugares pode ser até carpete. E ele consta de três arcos, e a finalidade principal é passar pelos arcos. E depois, no final do jogo, é chegar e bater num pino que fica no centro do campo. Cada arco que ele passar, ele leva um ponto, e quando acertar no pino central, ele ganha dois pontos. E o time que fizer maior número de pontos é o vencedor. Ele joga gateball na região há mais de duas décadas. Mas hoje não tem nenhum local para praticar esse esporte em Piramonhangaba. A criação do primeiro campo pode ajudar na difusão do esporte e na saúde de seus praticantes. Caminhando, então ele toma sol, ele caminha, conversa. Isso aí é bastante saudável, principalmente para o pessoal idoso.